Agora vamos para a fábrica do C-Man. Temos relatórios de mais ilícitos trabalhando lá. Onde você me levou? Isto é uma ameaça. É hora de voltar para o México, senhor. O que você está falando? Esta é a minha casa. Eu tenho meus bebês aqui. Oh, sim? Deixa eu ver isso. Ops. Você não vai ficar com isso. Eu te reportarei. Você quer me reportar? Você é certeza de que este velho cara é uma perfeição à liberdade americana? É certeza que eu nunca fiz sobre qualquer coisa. Jesus. Você é uma verdadeira f*****. Onde está a patrulha? Ninguém se mova! Eles estão lá embaixo. Descubra-se, Trevor. Onde está a admissão de maldade? Se eu ver alguém? Talvez cartel-membros ou filhos-molestadores. Quem vocês são? Quem são nós? Quem são nós? Nós, todos os americanos. Os americanos. Ele não fala inglês mesmo. Sim, mas ele pode cantar o national anthem como um chão. Meu! Meu cara! Meu pai! Ele foi fugida! Ele foi USA! Ele foi fugida! Ele está roads ou as metoas. Mas isso é um caro. Mas isso é um caro! Oua! Ah, isso já parece um pouco melhor. Junge, faça o lado. Vamos fazer isso aqui. Sim, 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 sim. Eu não consigo ir atrás. Eu não consigo ir atrás. Bóme, bóme, bóme. Rua. Na rua da Grieze. Eu não consigo ir. Fiquei mal auf. Hallo. Dabem. Oh, verdammt. Ja, nichts passiert. Ups, daneben. Oh, hallo. Hahahaha. I'm getting in, ok? Crazy assholes. What? Go Car, go now. Ok. Lola, como é muito tempo que ele esconde? Entschuldigung, mas isso parece muito bom. Alta! Vamos, vamos lá. Vámonos! Vámonos! Vamos, vámonos! Vámonos! O que é isso? Então, vou chegar também? Sim. Ok. Bem, boa trabalho, todos. Obrigado por ter help, Trevor. Você é um bom patrioteca, e vamos levar de aqui. Então, eu vou levar aqui? Nós fizemos o Sr. Sam orgulho. O que é o que é? Antes de ir embora, eu vou levar de aqui. E aí, eu vou levar de aqui. Agora eu vou levar de aqui. Agora eu vou levar de aqui. Vamos lá. Vamos lá para o T. E aí Se você quiser ir na rua, então vamos lá. Opa! Ah, já. Oi! Vamos lá, vamos lá. So! La, 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 la. Ups. Ah, cool. Eu posso trabalhar com o Taser. Eigentlich müsste man os autos com o que a EMP. Egal. So. On the road again. Da 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 da. So. Wir müssen hier abfahren. Ups. So langsam kämen wir uns hier aus. Na, die nächste links. Ups. Nicht zu früh. Jetzt. Ah, dann fahren wir hier rechts irgendwo. Jawohl. Ja. Was ist das? Halt. Deine Maschine sieht schneller aus. Runter. Ruhe. Ruhe. Halt. Helm. 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 Ah, dann nicht. Dann Trevor Style halt. Ach toll. Wir fahren durchs Gelände, ey. Egal. Egal. Rechts, links. Rechts, links. Kombi. Und dann sind wir auch gleich. Home, sweet home. Halt, zu weit. Ähm, warte mal. Hier. Zack. Ups. Lalalala, lalalala, trevor ist halt home. Wo ist sie Tussi? Halt. Aha. Hey Jimmy, das ist dein Vater. Jesus. Listen, if you get this, can you get me a ring? Tell your mom too, will you? And Tracy. Please, son. Daddy's been a bad boy. Please, son. Wanna sniff? O que diabos está errado com você? Veja como eu velo? Este país foi construído por e por gasolina Então eu estou tentando provar meu papel patriótico Por, sabe, fazendo isso? Oh, cara... É barato... Mas é bom Gasolina? Não Oh, cara, desculpe eu não tenho nenhum carro baixo Ah, porra você Onde vocês dois foram? Quando você saiu, você e seu garoto? Por que você importa? Eu não me importa Eu estava tentando conversar Bem, eu estava fora, colocando algumas pessoas no seu lugar Ah, sabe, há mais a esta reunião do que ir para o mundo todo o tempo E matando todos os inimigos Só porque eu gosto da vida e você se sente desculpa Não faz você mais de um homem do que eu E sabe o que? Eu sei que você acredita no mal O que é o ferro de pincel Os ferros de pincelos Os ferros de pincelos E o que é o ferro de filósofo O que você tem que te atrapalhar Oh, sim Você conseguiu o equilíbrio O equilíbrio O equilíbrio O equilíbrio? Você... Você é morreu O 10 anos no sol O seu cérebro está se esforçado Você diz palavras que não têm significado O que é o equilíbrio? O que eu fiz apenas na semana? Então, no dia, no dia e no dia Eu faço yoga e meditação No dia e no dia Os ferros de pincelos Você me chamou de medo? Comparado com você Eu sou o mais velho Eu sei Sim, velho, velho Eu estou tão velho Que eu deveria abrir um clínico mental Ok... Sim, velho Agora você vai parar de ser um diabólico? Eu não sei Mas eu vou tentar Bom, isso... Eu gostei da sua honestidade Eu... Disse com o Franklin Por que? Como você? Ele ouve que seus homens estão com problemas, certo? E ele não tem problema para ajudar Então você está assustando que nós ficamos baixos Out aqui Por chamar L.S. E convidar um conhecido com o nosso Para vir aqui, o que? Para uma pequena visita? Isso! É tão típico de você Típico de você Típico de você Você nem nem perguntas sobre o problema Você pensas instantly sobre você Você está bem Eu fiz isso Eu fiz isso Desculpe Isso não é bom Eu estou deixando Eu posso morrer Espero que você está feliz Ei, eu estou com você Não Sim, eu estou Não Não Você não vai Tenho divertido, rapaz Vamos continuar So Não se é tarde Oh meu Deus O que o que está acontecendo? Estou dando o que está fazendo? Você está dando alguns meninos, Mikey Estou dando coisas para as 20 horas Estou dando as 20 horas Estou dando as 20 horas Onde está ele? É uma briga? Os irmãos dos irmãos de O'Neal. Claro. Vou matar eles? Eles mataram. Onde está ele? Eu e o MT irá o companheiro de O'Neal. A companheiro de O'Neal? Sim, Michael. É um taxa de ar. Frank, ainda mais? Sim, eu estou com o carro. Nós estamos com o carro e vamos nos passar. Vamos falar com essas coisas, estarem coisas na rua. Ei, garota, você pode ir para isso? Porque esses caras estão em casa. Nós estamos cinco minutos do carro. Tudo bem. Oh, mano. O que é que eles estão lá? O que é isso? O que é isso? Então, o que é isso? Vamos para o carro. Vamos para o carro. Stop! O que é isso? Ok, back to the other two. Trevor and Michael, who are in Los Santos, no, in Dofter. So, I'm going to go to the airport, I think I'm going to go to the airport. Don't worry, the incoming! In anflug, we're going to the airport. Planänderung. They wanted to go to the airport. Yeah, well, this is kind of important. These men don't like me, and they know we're back in the sandy shore, so... Here she is, the biz Allie. Remember, she ain't mine, she's the company's. Oh, God, who had to go to the airport? Calm down! And go on, go to the forest. Let's do this. Look, why do these guys, the O'Neals, want you dead anyway? There was a deal. The contract to end all contracts. Serious multinational stop. I was this close! Then they stole it off me. Hold up. If they stole your business, why do they want you dead? Wow! What's with all the questions? Can't you just take my side for once? Yeah, I'm coming along for the ride, ain't I? Yeah, but I sense your heart ain't in it. Yeah, I'm lucky my heart ain't in a pie on your kitchen table. Always with the quips! You're such a depressing cynic. Oh, poor Trevor. I'm sorry I'm a human being with thoughts and feelings and emotions. Wait a second. I remember this chopper. We used this to break into the IAA building. You stole it from the FIB? Not so. I took it in lieu of payment. There was a rifle on board too, so if your panties... Aha. Hey, hey! We're here on the ground! Them Higdus in the woods! So. That rifle fitted with a thermalscope. Look for their heat signatures. Ehm... Wie wechsel... Oh! Any of them punks waiting around in the shallows? Ehm... Ja, das wollte ich jetzt nicht. Komm. Alter, geh in die... In die Sicht wieder. So. Danke. Ich will... Ach so. Wärmebild. Ah, okay. Okay. So. Desendreher. Da ist... Wer steht da? Wo ist? Wo ist er? Check the river! They might be trying to float out of here! There's the new golden child! Soll ich jetzt schießen, oder was? Ah, ne. Das ist der. Ah, ich wollte grad sagen. Das wäre jetzt ein bisschen fatal gewesen, hätte ich jetzt auf... Da... Soll ich jetzt... Drauf schießen, oder was? Ah, scheint so. Okay. Ähm... Ja, ich hatte eben grad da... Läuft einer. Ja, ja, ja. Woha.... Wuhl... Wo schau'b, da... Eu tenho o seu corpo! Deixe-me saber! Eu tenho o seu corpo! Isto o Shop? Sim. Isso é o Shop. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Sim, sim. 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 Sim.